E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é André e vai começar mais um Viva News. E antes de irmos para a notícia, não se esqueça de inscrever no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Pessoal, o debate sobre o efeito dos videogames nos jovens, particularmente se há ou não ligação com comportamentos violentos, pendura um imenso tempo. E tentando alcançar algum tipo de conclusão, já foram conduzidos vários estudos. Um novo estudo publicado no The Royal Society fez uma reanálise dos estudos obtidos por 28 estudos anteriores, incluindo aproximadamente cerca de 21 mil indivíduos. A conclusão do estudo é que a relação entre os videogames e comportamentos violentos dos jovens é praticamente zero. Esta reanálise não levou apenas em conta os resultados obtidos. Analisou também a metodologia para obter os resultados e a tendência do estudo. Foi determinado que, quanto melhor for a metodologia usada para medir os resultados, usando as melhores práticas, e que quanto menor for a tendência, mais a relação entre os videogames e comportamentos violentos se aproxima do zero nos resultados analisados. E sugere que alguns efeitos podem ser conduzidos por práticas de menor qualidade, que podem inflacionar o tamanho dos efeitos. Vale também a pena reparar que problemas como o uso de melhores práticas, como resultados normalizados e validados tendem a corresponder com menor tendência a citações". É dito no meta-análise de Aero Drummond, James G. Sauer e Christopher J. Ferguson. Galera, uma hipótese colocada por estudos anteriores é que os pequenos efeitos registros entre os videogames e comportamentos violentos podem ser acumulativos ao longo do prazo, tornando o jovem cada vez mais agressivo. Contudo, o novo estudo encontrou evidências do contrário, e que, na realidade, os efeitos são ainda mais diluídos ao longo do prazo. Abre aspas. Não encontramos evidências para a acerção de que esses pequenos efeitos podem acumular com o tempo. A associação negativa entre o comprimento do período longitudinal e o tamanho dos efeitos fala diretamente contra as teorias de efeitos acumulados. De fato, descobrimos que os períodos longitudinais mais longos estão associados com efeitos menores e não maiores, contradizendo diretamente a narrativa de acumulação. Fecha aspas. Galera, o meta-análise concluiu, portanto, que o impacto ao longo do tempo de videogames violentos na agressividade dos jovens é praticamente zero, com efeitos maiores tipicamente associados a problemas na qualidade de metodologia. Os autores do estudo pedem agora mais transparência entre os profissionais, como a America Psychological Association, na extremamente pequena relação observada entre os videogames violentos e a agressividade dos jovens. E aí, pessoal, vocês acham que os jogos realmente deixam pessoas mais violentas? Comente, deixe a sua opinião, não se esqueça de inscrever no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Então é isso aí, pessoal. Mais um Viva News vai ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri